Capitão Brilhose Olha a gatinha, olha a gatinha Eu quero ver você fazer atiçar na modinha Olha a gatinha, olha a gatinha Eu quero ver você fazer atiçar na modinha Uau, 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 uau Não é que, não pra que tirar tanta roda de menina pra descinha Por isso quando sou na moto fica toda sonharia Sai a bem curtinha, ou vai dar no copão Se trata na garombo, chama logo uma desce Ou pra que tirar tanta roda de menina pra descinha Por isso quando sou na moto fica toda sonharia Vai sair a bem curtinha, ou vai dar no copão Se trata na garombo, chama logo uma desce Mas ela chega, tão bonitinha Quando me pina a modinha E ai que coisa assanhadinha Mamigo Daniel Oliveira Uau, 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 uau Solanoto Siá Olha gatinha, olha gatinha Eu quero ver você, parceira, dançar na botinha Olha gatinha E olha o carreirinho, tá seguindo a botinha Uau, 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 uau Uau, 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 uau Uau, 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 uau Ô pra que tirar tanta onda de menina patricinha Quando meu sono fica toda sem a vinha Sai amigodinha, vou mandar um govão Sentada na cara, vou chamar logo uma desce Que tirar tanta onda de menina patricinha Escuta o som na moto, não dou sem radinha Sai amigodinha, vou mandar um govão Olha em bala Segura baixinha, segura baixinha Olha, vocês sabem que a gente tá gravando um DVD hoje aqui, não sabem? Então quero ver a participação de vocês mais uma vez A galera com a mãozinha em cima, né, Sula? As duas mãos em cima Aí faz assim, ó Uau, 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 uau Beleza, já ensaiamos Pode baixar Aí nessa hora vai ter um corte no DVD Vamos fazer de conta que nada aconteceu Né, Sô? Com certeza A gente pode tudo, né? Tudo original Então já ensaiamos Então vamos fazer de conta que nada aconteceu Rode bala, vai Olha que ela chega Tão bonitinha Olha que quando empira a boninha Joga a mão pra cima, nossa hora Todo mundo vai fazer a boninha, vai Quero mais alto, vai Obrigado, moçola Moçola, moçola, moçola Vai, meu gordão Passa, Felipe É pra vocês